É comum pensar que criar uma história só ocorre a partir do momento em que começamos a enfileirar as primeiras palavras na tela ou no papel. Contudo, o trabalho do escritor começa muito antes disso, na construção de uma ideia que será estruturada de forma que faça sentido para o leitor. No vídeo de hoje falaremos sobre tudo que vem antes de começar, de fato, a escrever uma história. Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é mais um vídeo da minha série Quero Ser Escritor. Essa é a quarta temporada dessa série, então tem outras três temporadas anteriores a essa. Eu vou deixar a playlist Quero Ser Escritor aqui embaixo, na caixa de descrição desse vídeo. E como o próprio nome já diz, essa série é voltada para quem quer ser escritor, para quem tem vontade de escrever um livro, de começar uma história. Mas também, claro, para quem tem curiosidade sobre todo esse universo do escritor, sobre como a gente começa a pensar em uma história, pensar em um novo livro. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre rotina de escrita. E se inscreve no canal, clica no sininho para não perder nada por aqui. Eu estou sempre trazendo novidades de séries e filmes aqui para o canal. Aqui a gente faz análise de conteúdo, cria teorias e muito mais. E me segue também lá no Instagram, que por lá eu estou compartilhando tudo com vocês em tempo real. E a primeira coisa que eu quero começar dizendo nesse vídeo é que as temporadas anteriores foram mais teóricas, digamos assim. Eu trouxe vários conceitos aí para a gente conversar. Porém, para essa temporada eu pensei em vídeos para a gente falar mais sobre a prática. É claro que eu vou trazer conceitos aqui também, porque afinal a prática está sempre atrelada à teoria, não tem como fugir disso. Mas as dicas que eu vou trazer aqui nessa nova temporada da série Quero Ser Escritor, elas vão ser realmente mais voltadas, mais focadas para a prática. E lembrando também que eu vou falar muito aqui sobre o meu processo de criação, sobre o meu processo de escrita. Mas é claro, eu espero ajudar vocês todos com a minha experiência. Tá, então o primeiro ponto que eu quero começar trazendo aqui é o Brainstorm. Isso é algo usado não só na escrita, mas em várias áreas. E Brainstorm é uma palavra em inglês que significa aí mais ou menos tempestade de ideias. E é justamente isso. Esse é o meu primeiro passo na construção de um novo livro. Então o que é exatamente esse Brainstorm? Basicamente é você jogar aí no papel, na tela, enfim, onde você achar melhor absolutamente todas as suas ideias. E isso sem se preocupar se aquilo ali faz algum sentido, se aquela ideia vai funcionar com a outra, não importa. Você simplesmente vai começar aí jogando todas as suas ideias de forma aleatória mesmo. Não precisa se preocupar com nada esse momento. Que aí depois vai sim ter um momento de você ver o que você vai fazer com aquelas ideias todas. E aí essa técnica do Brainstorm funciona justamente porque você não vai estar filtrando suas ideias. E dali podem aparecer então ideias incríveis. E essa é uma técnica muito usada por empresas, porque justamente a partir dela acabam surgindo aí muitas ideias inovadoras. Uma outra ferramenta que me ajuda muito é o que eu chamo de constelação de ideias. E isso nada mais é do que um quadro ou uma pasta de referências e inspirações. E aí que essa constelação de ideias, ela pode ser mais analógica, digamos assim. Você pode ter uma cartolina com várias inspirações, várias imagens e inspirações. Ou mesmo um caderno também, onde você pode fazer várias colagens e tal. Ou você pode ter uma pasta no Pinterest, que é exatamente o que eu faço. Até porque é um pouco mais fácil tanto de encontrar imagens, como também pelo fato de você não precisar imprimir nada. Então eu tenho sempre uma pasta lá no Pinterest, que é a minha constelação de ideias e referências. E vou te falar que isso me ajuda muito em duas situações. A primeira é quando eu tô criando algo novo. Então quando eu tô criando um novo livro, uma nova história, eu sempre dou uma busca lá no Pinterest por imagens que possam me inspirar. E aí vou criando uma pasta e tal. Ou então mesmo pra quando eu tô total sem ideias, eu tenho uma pasta de referências aleatórias. Tipo, de referências de absolutamente tudo. Desde, sei lá, vegetação até imagem com vários tipos de espadas diferentes, por exemplo. Aí eu vou lá nessa pasta no Pinterest e eu fico só olhando mesmo as imagens. E aí a inspiração normalmente acaba aparecendo. E uma coisa que eu sempre faço antes de começar a escrever é deixar o que eu vou precisar à mão. Então eu deixo um copo d'água aqui normalmente, lip balm, caderninho pra anotações. Enfim, as coisas que eu vou precisar de alguma forma enquanto eu tô escrevendo pra eu não ter que levantar e buscar alguma coisa. Porque isso atrapalha um pouco na fluidez das ideias. E aí a gente vai para o segundo ponto. Que às vezes a gente acha que criar um livro, começar a escrever um livro, é uma tarefa extremamente difícil. E sim, de fato é. E às vezes pode até parecer muito assustadora. E isso acaba fazendo com que a gente crie, de certa forma, uma barreira ali, uma dificuldade pra começar, pra iniciar uma história. E aí eu vou falar aqui pra vocês a minha técnica, o que é que eu faço pra me ajudar nisso. Que é simplesmente quebrar a tarefa. Escrever um livro em várias tarefas menores. Então eu vou quebrar essa grande tarefa, que é às vezes até mesmo um pouco assustadora, em tarefas menores, em objetivos mais focais, que eu posso alcançar mais rapidamente. Então, por exemplo, eu vou quebrar aqui a tarefa escrever um livro em tarefas como criar personagens, criar cenários, criar a estrutura do livro, pensar em alguns capítulos. Enfim, então assim aí eu posso ir meio que subindo de level até chegar no grande desafio final, que seria escrever o livro. E pra tudo isso eu tenho sempre um documento do Word. Pra cada livro eu tenho um documento do Word separado. Onde eu vou colocando todas as informações sobre os cenários, sobre o mundo, sobre os personagens. Eu vou ter as fichas de cada personagem. Inclusive já falei bem direitinho como eu crio meus personagens no vídeo que eu falei sobre construção de personagens. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima nos cards pra vocês irem lá conferir. É um dos vídeos da terceira temporada dessa série, que era o Ser Escritor. E também tem um vídeo da terceira temporada que fala sobre criação de mundo, construção de mundo. Que eu também vou deixar esse vídeo aqui em cima nos cards pra vocês irem lá conferir. Aliás, assistam todos os vídeos dessa playlist. Enfim, e aí tudo isso me ajuda pra que o meu livro não dependa só da minha inspiração, mas também da minha organização e do meu planejamento. Fora que além disso tudo, dessa forma, você mantém a coerência da sua história. E evita também que tenham contradições nela. Isso é muito importante, porque é enxergar aquele mundo como algo real, como algo totalmente possível, que vai fazer com que o seu leitor consiga cada vez mais adentrar na sua história. Uma outra dica legal pra dar aqui pra vocês é que vocês mantenham um caderno de ideias. Sim, eu sei que a gente tá aí numa era digital e que colocar as coisas ali no bloquinho de anotações do celular é muito mais fácil. Mas olha, eu garanto pra vocês, a criatividade ela flui muito melhor no papel do que no computador ou no celular. Aliás, uma dica bônus em relação aí à criatividade é que você tenha hobbies, não tem um a ver aí com a questão de escrever. Vou te falar que isso ajuda muito na criatividade. No meu caso, eu descobri que eu adoro cozinhar. Caso você seja alguém que tenha bloqueio criativo por causa de muitas ideias, passá-las pro papel ou computador também ajuda. É importante visualizar suas ideias, pois enquanto elas estão somente na sua cabeça, elas são extremamente efêmeras. Então, da mesma forma que elas surgem, elas também podem apagar-se rapidamente. E a minha última dica pra vocês é em relação à rotina de escrita. Eu vou confessar que eu não tenho exatamente uma rotina de escrita. E eu também não sou aquela pessoa que tem metas de, por exemplo, escrever tantas páginas ou escrever tantas palavras por dia. Eu não sou essa pessoa. Mas eu procuro, quando eu não tô conseguindo escrever, quando eu tô com algum tipo de bloqueio, sempre fazer algo relacionado aos meus livros. Seja pensar em personagens, pesquisar sobre determinados lugares ou criar mapas. Inclusive, essa é uma dica maravilhosa que eu até falei lá no vídeo sobre criação de mundo. Você fazer mapas e linhas temporais pras suas histórias. Isso ajuda muito. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clica no curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra ficar sabendo assim que sair vídeo novo, porque o YouTube não tá mais avisando todo mundo. E deixa também aqui embaixo nos comentários quais dessas dicas te ajudou. Ah, e corre lá no meu Instagram, que eu comecei a fazer vídeos lá no GTV, falando sobre as principais notícias do mundo do entretenimento. Então, toda semana tem vídeo novo por lá também. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal